Com o Coronel Marcelo Granja, que é o comandante do Comando de Operações de Cerrado, cadê? Coloca ao vivo comigo aqui também. E o Tenente-Coronel Paulo Henrique, que é comandante do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, que realmente chama a atenção. Eu queria começar com o Coronel Granja, explicando pra gente, né, como é que se deu essa operação e vocês já tinham informação, inclusive, de ações planejadas por eles. Boa tarde. Na verdade, compartilhamento de informações, né, entre o Comando e o Policiamento do Aviário e o Comando de Operações de Divisas, nós recebemos informações que possivelmente indivíduos de outros estados estariam deslocando para o estado de Goiás com a intenção de cometer o chamado novo cangaço. Diante dessa situação, nós intensificamos tanto o patrulhamento na área bancária em todo o estado, por determinação do nosso comandante-geral, e as nossas inteligências começaram a atuar. Recebeu informação que próximo à Arassu, uma área rural tinha indivíduos que alugaram essa chácara e atitude estranha, possivelmente, sendo esses infratores da lei. Ontem nós montamos uma operação, deslocamos para esse local, fomos recebidos com disparos de arma de fogo pelos entregantes, não sabíamos a quantidade de pessoas que lá estavam, mas sabíamos que estariam fortemente armados. Diante disso, prestamos devido socorro e, posteriormente, ficamos sabendo que um desses infratores da lei, ele estava na região de Nova Crixás nessa semana, o que leva a crer que possivelmente já estavam fazendo levantamentos nessa região para cometer roubos a banco naquela localidade. Então, certamente, eles estavam montando a base em Arassu para agir nessa região do Vale do Araguaia, região de Nova Crixás, então? É o que nos leva a crer, porque todos eles são de São Paulo, possuem passagem tanto por roubo a banco como roubo a carga, o armamento utilizado, os explosivos que estavam no local, nós temos celulares deles, que eles trocavam mensagens com pessoas de outro estado, informando que possivelmente iriam deslocar até São Paulo e retornar para cometer o crime, provavelmente na semana que vem, na cidade de Nova Crixás. Pois é, o Coronel Marcelo Grande, que é comandante do Comando de Operações de Cerrado, falando sobre essa operação, o Tenente-Coronel Paulo Henrique, que é comandante do COD, vai explicar para a gente agora, comandante, boa tarde, como é que se deu essa operação? Quando vocês chegaram lá, quando os policiais chegaram lá nessa chácara em Arassu, como é que se deu a operação? Olá, boa tarde. A inteligência nos repassa apenas informações para estartar ou deflagrar a operação. Sabemos que a inteligência já há algum tempo está monitorando esses agressores que possivelmente queriam fazer ações de roubo a banco aqui no nosso estado e foi passada para nossas equipes fardadas, equipes ostensíveis de operações de divisa, que naquela região estariam agressores que estariam planejando fazer a ação bancária no estado. Então nós planejamos a operação, levamos ali em média 25 policiais, um ambiente rural, a gente não sabia quantos eram, precisava fazer um cerco, incursões a pé dentro da mata para que não houvesse fuga e no máximo de possibilidade de contenção e para que nós pudéssemos prender esses indivíduos. Infelizmente, eles com esse poderio de arma que o senhor está mostrando aí, eles optaram por confronto e a gente está preparado para isso. Após o confronto, nós prestamos socorro, infelizmente todos vieram a óbito no hospital, e a partir dali que nós começamos a levantar de onde que eles eram, porque essas informações não foram passadas para as equipes fardadas, todos de São Paulo, Campinas, e todos com passagens por roubo a banco e roubo de carga. Agora, que armamento é esse? Descreve para a gente esse armamento que foi recuperado com esse pessoal. Ali nós temos três armas longas, essas armas longas ali nós temos 12 calibre 12, que o povo chama de gauge 12, só que com outro modelo, e uma arma calibre 20. Nós temos cinco armas curtas, chamadas de pistola, calibre 9mm e calibre 40. E também temos dois revólveres calibre 38, então eles estavam equipados. Na hora da ação, depois do confronto, que a gente pôde recuperar as armas que estavam com eles, ou até mesmo onde eles estavam, essas dez armas, e munições também de outros calibres. O que nos leva a que outras armas também poderiam vir, ou nós ainda não encontramos. Nós encontramos calibres de 5.56, que é uma arma que se chama fuzil, e a gente também encontrou o calibre de 7.62, que também é fuzil. Armas que são de comum uso por essas cadeiras de roubo a banco, que a gente denomina hoje novo cangaço. Agora, Coronel Marcelo Granja, a pergunta que eu faço é, eram só esses oito que estavam lá na chácara, ou vocês suspeitam que podem ter outros envolvidos também com esse grupo, que talvez estivesse até fora fazendo algum trabalho de levantamento para praticar o crime? Aloares, provavelmente na chácara seriam esses oito. Mas vale ressaltar que os áudios trocados por eles indicam que alguns poderiam deslocar até São Paulo, o estado de São Paulo, e retornar com mais integrantes dessa associação criminosa para já cometer o crime no próximo final de semana. Então, nós não sabemos a quantidade que poderiam vir, mas que na chácara, quando nós chegamos, os oito confrontaram com nós, esses que vieram a óbito, só tinham esses oito lá na chácara. Então, na verdade, pelo levantamento, todos eles já tinham antecedentes criminais? Todos eles sentiam passagem, tanto por roubo a banco, como roubo a carga, principalmente no estado de São Paulo. É, é o trabalho, então, e certamente esse grupo estaria planejando ações nessa região do Vale do Araguaia, até porque alugaram uma chácara que fica aí próxima em Umas, em Araçu, próxima em Umas, e certamente desceriam para essa região, já que estavam fazendo o levantamento. Quero agradecer aqui o Coronel Marcelo Granja, que é comandante do Comando de Operações de Cerrado, o Tenente Coronel Paulo Henrique, que é o comandante do COD. Muito obrigado aqui pela participação, boa tarde, bom trabalho para vocês.